Olá meus amiguinhos, que saudade de vocês, olha só que legal, um monte de lego, 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 pacotinho número 1, pacotinho número 2, 3, 4, 5 e 6 Agora escreve nos comentários, agora que número você quer que a tia Cris abre? Escreve agora, vocês podem escrever dois números Você quer que eu abra o pacotinho 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? E vamos lá, olha que dado lindo Número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 6 bolinhas, olha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 bolinhas, 1, 2, 3, 4, 5 Ai gente, escreve lá, já escreveram? Beleza então, vou jogar o dadinho e a gente vai começar a brincar de lego, lego, lego Vamos lá, tem um barulhinho Será que vai sair o número que você escreveu nos comentários? Agora eu sei que vocês já escolheram, vamos jogar o dadinho 4, uhul, vem aqui o pacotinho 4 Gente, olha aqui, tem um leão Uau, eu acho que é um zoológico Que legal, que legal, que legal, que legal Tcharam Ai que lindo Árvore Um leão muito lindo de lego Uma ponte, gente Que legal Bom, tem um matinho aqui Eu acho que o matinho fica aqui em cima Olha, já ficou bonito O outro matinho aqui em cima Que gracinha Flores A ponte A árvore Vamos colocar uma flor aqui em cima Isso mesmo O leão Aqui também tem bananas Vamos colocar aqui, ó Olha que lindo Cinza com cinza Sabe o que acontece, gente? O leão gosta muito de escalar Então eles tem que fazer alguma coisa pro leão escalar Então eles construíram um habitat parecido com o habitat natural dele Aqui a pedra Isso Aí ele sobe aqui E faz Uau O leão rei da selva Ó que legal Produção, produção Me arranja aí uma base verde Pra eu pôr as coisas do leão Por favor, por favor Prontinho Opa Gente, vamos colocar as coisinhas do leão agora, ó Ele vai ficar meio separadinho Porque vocês sabem que o leão é muito bravo, né, gente? A gente põe-me assim, ó Daí ele não escapa A parte da pedra Ó que legal Uhuhu Que lindo Mais um pedacinho Uma árvore Pra ele se refrescar se ficar muito calor Né Isso mesmo Umas flores E essa parte com os alimentos dele Que lindo que ficou o cantinho do leão, gente Ai, que legal E aí, será que vai sair o número que você escreveu? Lá nos comentários Vamos jogar o dadinho Uhuhu Número 6 Olha que legal Gente, isso aqui é um lago Eu tenho certeza que é um lago Que cor linda desse azul Eu acho que é algum bichinho Que mora na água, hein? Tô desconfiada Olha que legal É muito bonito esse azul Gente Ih, vem o escorregador Eu acho que é pra criar Pro bichinho cair e escorregar Pra ele se divertir Eles são tão cuidadosos, né? Com os animais Isso é muito importante Olha só que gracinha Agora Eu vou colocar esse lego aqui Que tá na minha mão Pra ligar todos eles E daí eles não vão mais escapar Vocês tão vendo que tem bastante lego separado Aí a gente coloca assim, ó E coloca um em cima E liga todos os legos Olha que legal Muito bem É um lago mesmo, gente Que lindo Vamos continuar E agora Que número será que vem? Tchan, 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 tchan Três Uhul Ai, que lindo Esse pacotinho Número três Tá escrito Zoo Rap Zoo De zoológico Que legal Que legal Tcharam Quantas pecinhas Sensacional É a entrada do zoológico Olha aqui Nossa Que lindo Que lindo Vamos colocar do ladinho Os pilares Isso mesmo Produção, produção Arranja mais umas bases aí pra gente Obrigada, produção Gente, esse zoológico vai ficar fantástico Uhul Olha que gravão Obrigada, produção Obrigada, produção Gente, tá ficando lindo Parece graminha Ai, que legal Nossa, agora tem bastante espaço Pro nosso super zoológico Êêêê Gente, vamos juntar as bases Agora Pra gente poder Montar o nosso zoológico Bem firme Legal Agora não vai andar mais Porque elas Ficam bem juntinhas Olha Isso daqui funciona como uma cola Ó, ó, firme, tudo firme Legal, legal Vamos fazer a entrada do zoológico Nossa, que lindo que vai ficar, gente Ó, uma aqui Depois amarelinha Outra Do outro lado Vamos ver a distância bem certinha, né, gente? Isso mesmo Vamos colocar aqui pra ficar igualzinho Isso Uau, que linda que vai ficar essa entrada Ó Uhul Entrada Eu acho que tem um Lego que tá escrito tickets Que é a entrada e a gente coloca aqui do ladinho depois Uma linda bandeira Olha só que legal, gente Vamos colocar aqui Uhul Dá pra ver de longe Que gracinha que tá ficando Não vejo a hora de colocar todos os bichinhos Então vamos continuar Muito bem Isso Estamos fazendo as divisões Pra poder trazer os nossos bichinhos Tem cada bicho lindo nesse zoológico, gente Nossa Vai ficar maravilhoso Aqui, gente Eu não falei pra vocês que tinham o lugar de comprar Ah, os tickets É aqui, ó Que gracinha Nossa, gente Que lindo que tá ficando nosso zoológico Olha só que legal Tem arbustos Uhul Do outro lado também tem Olha que lindo Você já foi no zoológico? Quem já foi no zoológico Escreve sim aí nos comentários Pra gente saber quem já foi Quem ainda não foi Tá bom? Depois eu vou lá olhar Quem já foi Quem não foi É tão legal, gente Vocês deveriam pedir pro papai Pra mamãe levar vocês no zoológico Tem tanto bicho lindo lá dentro Hum Bom, vamos continuar então Agora eu vou colocar mais uma cerquinha aqui na entrada Desse lado também Isso, já tá ficando lindo a nossa entrada Vocês tão gostando? Isso De longe já dá pra ver que é o zoológico Olha como ficou bonito, gente Gente, gente Vamos ver Ainda tem o número 1, 2 e 5 O que será que vai cair agora? Uhul Ah, você já foi De novo Tcharam 5 Uhul Que lindo Que lindo Gira Olha, olha, gente Tem um jacaré gigante aqui Eu acho que ele até abri a boca Nossa, eu preciso ver isso de perto Que legal Que legal Fantástico esse zoológico Gente, olha aqui Olha, ele abre a bocona Que lindo Ó, faz barulho Ai, que legal Ele vai ficar aqui no lago Eles amam ficar no lago Gente, ele ficou muito bonito no meio do lago A bocona que abre, ó Ai, ai, ai Que legal Girafa Ai, vamos colocar a girafa aqui As crianças vão amar visitar a girafa Zebrinha Que linda Aqui, minha amiguinha Gente, olha só um urso polar Que lindo De lego Uau Ai, ele ama gelo Que tal a gente fazer uma pequena plataforma de gelo pra ele Um iceberg Ai, vamos colocar esse branquinho aqui Vai ficar lindo Isso mesmo Aqui atrás o escorregador Mais gelinho Mais gelinho Que legal Que legal E ainda tem Uma parte, ó Que ele gosta de ficar em cima Ai, que legal Dá pra ele pular no gelo Ai, que lindo Vem cá, amiguinho Olha, gente Que graça Cada um no seu habitat natural Não é, pessoal? Olha que linda Essa peça transparente Gente, isso aqui é gelo É água congelada Eu vou colocar o urso em cima Eu acho que vai ficar bem legal Ó, o que vocês acham? Ai, que lindo Que lindo Mais pecinhas Pra gente fazer as divisões Que legal Que legal Agora aqui E mais uma pra encerrar Vamos fazer uma coisa bem altinha aqui Isso Desse lado Desse lado Mais um bem bonito E um verdinho Pra encerrar Olha como ficou bonito Que legal, gente Que legal Olhem, gente Como tá ficando lindo O nosso zoológico A entrada O lago do jacaré O iceberg do urso polar A florestinha do leão A dona zebra A girafa Ai, nós precisamos enfeitar Mais ainda O nosso zoológico E também fazer algumas reformas Não é? Vamos ver agora Qual o número Que vai sair No nosso dadinho Ainda tem o número 1 E o número 2 Vamos lá 1 Uhul Que será que tem No saquinho Número 1 Quem escreveu O número 1 Opa A árvore caiu Deixa eu arrumar Pronto Olha, gente É o carrinho Eu acho que é o carrinho Tem que cortar Uhul Rodinhas Rodinhas Nossa Que gracinha Vamos montar Olha É fácil É só eu colocar aqui Ela roda super bem Depois Primeiro já está pronto É um trenzinho Que leva comida Ai, lá na Disney Também tem um trenzinho Que a gente anda lá dentro É bem gostoso No Beto Carreiro Também tem um trenzinho Bem gostoso Que a gente anda lá Dentro É legal E o zoológico Como é longe Eles precisam também De um trenzinho Para levar a comidinha Dos bichos Cada bicho Come uma coisa É É tudo diferente A alimentação deles Mais um É gostoso Montar esse aqui Gente Colocar essas rodinhas Ela encaixa bem E roda bem Aí Agora vamos emendar Um no outro Vamos colocar esse pino Aqui Cada um Encaixa aqui Olha que legal Aqui E Aqui Ó Não falei para vocês Que levava os alimentos Que lindo Mas quem é que vai Vem ter esse trenzinho Eu acho que vem sim Eu acho que vem sim O alimentador de animais Vamos esperar Vamos ver se tem No saquinho Número 2 Vamos tirar o cachorrinho Do saquinho Legal Que gracinha Gente Olha que fofinho Lindo O cachorrinho vai ficar aqui Ele é bem mansinho Ele ama as crianças Dado Vamos lá Dois Ei Uhul Ai O que será que tem aqui? Aqui Eu não falei para vocês? Ai Que bom Tem o rapaz Que leva a comida Para os bichinhos Legal 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 Que gracinha Aqui Ó Ele é o tratador De animais E ele dirige O trenzinho Que leva os alimentos Ai Que lindo Guarita Se precisar chamar O guarda florestal Mais uma guarita Do lado de cá Eles ajudam Tomar conta do zoológico Gente Que gracinha Agora uma lanchonete Que fica aqui do ladinho Olha que linda que ela é Tem a portinha Para o pessoal entrar Fazer os lanches Para as pessoas Ó E aqui Tem um telhadinho Muito lindo Mesinhas Para o pessoal descansar E comer algum lanchinho Tem cadeirinhas Que legal Tem mais mesinha Eles servem café Caputino Também servem limonada Sanduíches Uau Que gostoso A garçonete Está trazendo Um suco delicioso Super geladinho E também Cachorro quente Uau Que legal Esse passeio Vamos tirar Os números Para a gente Continuar O nosso zoológico Maravilhoso Uhul Agora vamos colocar Uma cerquinha Bem aqui Porque tem mais um animal Lindo Para chegar No nosso zoológico Ah Ele é um animal Feroz Também Gente Olha quem é Que lindo Esse tigre Gente Uau Maravilhoso Vai ficar aqui Perto do amigo Leão Isso mesmo E vamos colocar Uma árvore Para o nosso amigo O tigre É Ele também Precisa de uma sombrinha Né gente É Ai que legal Agora Vocês vão ter Uma surpresa Sabe quem vai morar Aqui A mamãe elefante E o seu filhinho Que gracinha Vamos colocar Uma cerquinha Bem aqui E aqui do ladinho Vamos colocar Um murinho De proteção Aqui E também Aqui Pronto Agora Estão protegidos Agora Desse lado Vamos dividir Crianças Ah Vai ficar Muito Legal E é bom Dividir Não é Cada um Com a sua Espécie Que lindo Que ficou Esse murinho Agora Do lado De cá Mais animais A mamãe girafa Chegou E a irmãzinha Também Ai que gracinha Gente Aqui estão Os cavalos Olha que cavalo Maravilhoso É a Égua Pérola Olha como ela é Linda Gente E também tem O lindo Potrinho Olha como ele é Maravilhoso O nome dele é Marfim Ai que lindo Uau Agora Vamos colocar Também os bichinhos De pequeno porte Eles são Muito dóceis O Bambi Ai que grossinho Aqui que o Bambi Fica O Esquilinho Olha como ele é Fofinho Gente E quem mais Que a gente vai Colocar Que é bem Amigável Ah tem mais Um Esquilinho Que gracinha O Bode Barbicho Do Bode Gente Olha o chifre Vai ficar aqui Junto com os animais De pequeno porte Mais uma Zebrinha Que gracinha Que gracinha Que gracinha Tem passarinhos Também Pertinho do elefante Que fofura E um porquinho Selvagem Ele vai morar Aqui Pessoal Nossa gente Eu acho que eu tenho Que colocar uma cerquinha Para proteger o porquinho Esse jacaré Com essa bocona E o Bambi Também vai pôr Uma cerquinha Desse lado Para proteger Os animais Isso mesmo Vocês não sabem O que aconteceu Chegou mais um leão Ai que lindo Olha a cara dele Ele também vai morar Aqui no zoológico Uau Mas você já escreveu Nos comentários Qual animal Que você gosta mais Você está vendo Como está lindo O nosso zoológico Gente Olha só As girafas As zebras Os cavalos Os animais Da floresta O jacaré Até um urso polar Tem no zoológico Olha lá O tigre O porco selvagem Que lindo Os dois leões A mamãe elefante O filhinho elefante Um passarinho Tão lindo E uma passarinha Não podemos esquecer Do cachorrinho Vamos colocar Umas flores Ai que gracinha Vai ficar muito lindo Vocês estão vendo Que legal Assim o jacaré Não vem para cá Né gente Fica ai hein Seu jacaré Essas flores aqui São disfarçadas Elas são uma cerquinha Em forma de flor Que lindo que ficou Gente Não estou nem acreditando Vamos colocar uns cones Aqui Isso mesmo Olha que legal Gente Os alimentos dos animais Feno Serragem Folhas verdes Eles amam Frutas Que delícia Mais frutas E também minhocas Bastante minhocas E grandes O jacaré gosta E também tem carne Para o leão E para o tigre Né gente Eles são carnívoros Olhem pessoal O cuidador Já vai tocar o sininho Que legal Os animais Ficam muito felizes Quando eles escutam Esse som Porque eles sabem Que a comedinha Está chegando Lá vem ele Pessoal Olha só Quanta gente Na fila Esse zoológico Está bombando Mas também Um zoológico Tão maravilhoso Como esse Uau Olha só Que lindo Ah crianças Que bom Que vocês me ajudaram A montar Esse zoológico Lindo Eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo E se você gostou Deixe o seu like Escreva a palavra Zoológico Isso mesmo E não se esqueça De voltar aqui Todos os dias Todos os dias Tem um vídeo novo Para vocês Vocês vão na escola Fazem a tarefinha E depois Vem aqui Para a gente brincar Tá bom Um grande beijo Da tia Cris E até o próximo vídeo Clique para assistir Mais um vídeo Legal E na bolinha Para se inscrever No canal Tchau Tchau Tchau